Fala galera do Rolê, tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa, eu sou o Alex e essa é a nossa pequena Bela e hoje estamos em Olambra! E vamos mostrar pra vocês um pouquinho da 40ª Expoflora aqui em Olambra. Vem com a gente! Pessoal, estamos entrando aqui na Expoflora, nós paramos próximo ao moinho. O estacionamento aqui da Expoflora está no valor de 68 reais, porém há vagas, áreas livres que dá pra estacionar perto, perto, Pernadinha, né? Mas se tiver forma, 68 reais com peça. E aí nós paramos um pouquinho distante, né? Dá o que? Um quilômetro? Uns 800 metros. Uns 800 metros aqui da Expoflora. Belinha está aqui com a sua coroa de flores prontíssima para a Expoflora. Pessoal, chegamos aqui ao parque da Expoflora. Muito bacana, a entrada está super organizada, não tem muitas pessoas. Nós achamos que por ser um dos últimos dias ia ter bastante gente, só que até que tem poucas pessoas. Entramos, gente, vamos trocar aqui o nosso ingresso. Nós ganhamos a cortesia. É, pessoal, retira o que eu disse. Tem bastante gente, sim. Todo mundo já está aqui dentro. A gente é que chegou tarde. Muito bacana, vários cenários aqui para tirar foto. Estamos só quase lá. Gente, agora chegou a hora da Larissa suculentas. Ela ama de paixão suculentas. Tem um pouquinho aqui, só um pouquinho. Eis que nasce a flor mais linda da Expoflora. Pessoal, acabamos de sair do Shopping das Flores. Maravilhoso. Aqui do lado tem uma parte do boticário de fragrâncias. Porém, tem uma quantidade de pessoas por dia. Olha a molecada se divertindo muito ali na frente, gente. Na parte onde você tem as plantas com água. Muito legal. E ainda tem muito para ver. A gente vai continuar o rolê. Pessoal, aqui no galpão do Parque das Flores, tem muitos lugares para alimentação. Então, não fiquem preocupados quanto a isso. Saudades, tem café, suco, água. O preço é um pouco mais alto, mas... Se vocês não querem se preocupar em trazer, aqui dentro tem. Tem também, gente, uma feira de artesanato muito legal. Para quem vem com um bebê na Expoflora, fiquem tranquilos que tem que fraudar. Você pode até dar banho no bebê. E tem um posto médico bem ao lado. Então, fiquem bem tranquilos. Uma coisa bem legal, gente, que acontece no evento da Expoflora são essas apresentações durante todo o dia em diversas áreas do parque. É muito legal. Pessoal, fiquem tranquilos quanto a água, viu? Tem vários bebedouros espalhados aí por toda a Expoflora. Bebedouros, sanitários, então fiquem tranquilos, viu? Não precisa comprar água. Não precisa trazer também. Traga apenas sua garrafa. Que já tá tranquilo. E chegou aquela tão esperada hora de provar o sorvete de pétala de rosas. E aí, mozão? Vem! É gostoso! É bom? É bom! Muito bom! Aprovado! Não é que era, hein? Deixa pra mim! Alex e o seu lanche. Pessoal, quem falou que a Expoflora é só sobre flores, estava mentindo. Filha, você quer uma dessas pra você? Nós estamos aqui na Mostra de Paisagismo e a Bela ficou encantada com essa casinha. Será que ela quer uma? Você tá gostando, filha, da Expoflora? Você tá gostando? Fala, pessoal, se inscreve no canal! Galera, estamos aqui no final do dia já, acabando a nossa placeria pela Expoflora. Tem um parque de inversão muito legal aí, moleque, ela vai adorar. Você tá gostando da Expoflora? Quatro, três, dois, um... É com você, Polipo! É com você, Polipo! Aproveitando pra dizer pra vocês, não se esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar e compartilhar. da sua lápia, o sapateiro. Parece que eu estou comendo desinfetante Pessoal, acabou o nosso rolê aqui na Expo Flora E com certeza a gente vai voltar Porque foi maravilhoso O dia foi muito incrível Muita coisa nova, cultura nova Então, o conselho que a gente dá é vem Por hoje foi isso galera Um grande beijo e até a próxima